Música Licença para falar as profecias, a benção dos três reis santos e da sagra da família, a licença de vocês, a benção de santos reis e da estrela da guia. Ó minha, Nossa Senhora, possa eu ser o real valor, mãe do rico, mãe do pobre, mãe do justo e pecador, a mãe tinha o meu sozinho, mas do meu perto do jardim, fica a dar rico na flor. Adivina a mãe da glória, que o pobre essa bebeu, do lindo jardim de flores, foi na lisa de nação, e no rio da alegria, cada página é um dia, e na lisa, Deus do céu, das quatro fases da igreja. Eu agora vou falar, a antiga é a primeira, mede em segundo lugar, monástica é a terceira, contemporânea é a derradeira, caspa-tufa se formar. Na antiga os cristãos, sofriam mais de morrer, na média os primeiros papas, começavam a aparecer, na monástica católica, contemporânea apostólica, e romanás para todos os crentes. E assim a nossa igreja, todo dia ela cresce, onde Pedro se faz pedra, para ser uma licença, Jesus Cristo na minha alma, dentro do primeiro papo, que a nossa igreja conhece. É a matéria da fé, sobre a terra erguida, igrejas e monastérios, templos, terra prometida, o caminho da verdade, passo para a eternidade, onde Jesus é a vida. Cada igreja que se vê, tem o sangue de um cristão, erguida através da fé, onde Deus coloca a mão, lá em cima tem a cruz, a vitória de Jesus, que é a nossa salvação. E a cruz é salvação, não há um lembro de sonho, que foi pregado na cruz, que Jesus, meu Senhor, a noite, proteção que nos adesta, do infinito leste oeste, se estendo, se estendo em Cristo, e Deus, acima de tudo, Ele é sempre o primeiro, Jesus Cristo é o Filho, Espírito Santo é verdadeiro, é a morada do bem, e toda igreja tem, santo ao santo padroeiro, e as cores desta bandeira, é a partir desta morada, onde mora o calicenso, e a lástia consagrada, a morada do amor, onde Maria é flor, santa e imaculada, onde pios a roseira, sua defesa assume, é o mistério da rosa, com a luz do vagalume, o vagalume se conduz, guiado por sua luz, a rosa é o perfume, a modima é do pai adivino, o do pai é fortaleza, mãe é rosa e beleza, pai é força e estil, o filho é um botão, desta linda plantação, feita santa na presa, por onde Maria passa, favorita onde se vai, deixa rastros de amor, ter funilho e muito mais, porque é mãe generosa, nascem flores, nascem rosas, divino o corpo da paz, e por onde Jesus passa, deixa os rastros da paixão, amor puro e sincero, misericórdia de perdão, o Espírito assemelha, casendo rosas vermelhas, cubrindo os solos do chão, o meu povo que é a paz, é também a santidade, vermelho é a paixão, nosso perdão de verdade, é o jardim do amor, com flores de toda cor, se chama a eternidade, só o quente do deserto, nas passagens de Abraão, como aquele escalho seco, firmificado no chão, ou nenhuma história feia, e está perto de Deus, é a ronda de caramba, com que nunca arde de flores, como estrelas a brigar, e neles não tem espinhos, que possam se machucar, não precisam de palavras, lindas rosas perfumadas, colocadas sobre o altar, onde a linda profecia, nos repulsam a salvação, nasce a flor da alegria, misericórdia de perdão, porque com os novos valores, onde vocês são astrôneos, dentro do meu coração, se eu pudesse, eu daria, uma ronda perfeita, e via de cada um, pra vocês, eu me entregava, com razão, vou defender, só peço para que eu disse, foi Maria, e mais do lado, e mais do lado, obrigado, e mais do lado, Tchau, tchau.